Eu estou realmente invadindo aqui hoje as sobrancelhas, pessoal, para mostrar para você que são várias opções para a gente aí deixar nossas sobrancelhas bonitas, porque faz um diferencial enorme na maquiagem, no rosto, especialmente agora que vem as festas de final de ano e a gente quer caprichar naquela maquiagem. O que você vai fazer nessa cliente? Então agora a gente está fazendo na cliente o designer, né? A gente vai fazer todas as marcações do rosto, do início até o final, o ponto mais alto da sobrancelha, isso dá um olhar mais harmônico, arqueia o olhar da cliente, deixa um olhar bem bonito, bem bacana. Isso ajuda a gente a determinar o tamanho da sobrancelha, qual o tipo de sobrancelha que fica melhor no nosso rosto. A gente vai conseguir visualizar, nós juntas visualizamos como que está, né? O início dela, o final, se tem alguma falha, ela pode estar optando em ter alguma falha, ela pode estar optando na aplicação da renda, né? Assim a cliente consegue ver melhor a sua sobrancelha, para ir mantendo, deixando para ele crescer ali e ficar melhor. Vamos ver? Vamos ver ela trabalhar? Vamos lá! A gente está agora com uma cliente aqui no Sobrancelhas, fazendo a sobrancelha de rena. Como é que funciona a sobrancelha de rena? Bom, a sobrancelha de rena, ela começa aplicando a rena para poder atingir os pelos. E isso aí, depois de atingir, tem que ficar um tempo também para poder fazer bem o efeito, não ficar falhado. E me fala uma coisa, a sobrancelha de rena, ela não chega a ser definitiva, né? Ela tem um tempo, de tempo em tempo você retoca. Quanto tempo dura, mais ou menos, a rena para a gente estar fazendo um retorque? Então, a rena, ela não é definitiva. A rena, ela demora cerca de cinco dias, mais ou menos, para poder fazer o retorque. Então, de repente, agora que é final de ano, de repente o pessoal vai viajar, a Réveillon, pegar uma praia, é uma saída antes, de repente, de fazer uma definitiva aí completa, para ver se gosta, como é que fica. Sim, sim, muita gente usa a rena para poder ver se fica boa, para fazer o teste mesmo, para a definitiva. Então, é uma boa escolha. Sim, com certeza, a rena é muito viável para fazer o teste. Gente, olha, vai muito além da rena, muito além do designer, aqui no Sobrancelhas no Shopping Posto de Caldo, são vários serviços. Antes, aqui do Maxwell, com a proprietária, falar para mim dos outros serviços, eu quero saber, vem aí Natal, Ano Novo, como é que vai ser os horários de funcionamento, para quem, de última hora, falou, nossa, eu não fiz a sobrancelha, o que eu faço? Então, os horários vão começar a ser prolongados, se eu não me engano, a partir de semana que vem mesmo. E aí vai estar o horário do shopping mesmo, a loja sempre acompanha esse horário. Até as 22 horas, então, está garantido? Isso, até as 22 horas está garantido. Muito bom, então você já viu que dá, ainda vai dar aquela cheitada se você perdeu a sua hora. E além das que a gente falou aqui, e mostrou inclusive algumas clientes fazendo aqui na loja, o que mais que vocês oferecem, Maxwell? Então, além do design da rena que a gente mostrou, aqui temos os serviços. Nossa, tem pouco, hein? É melhor a gente ler, que senão não vai dar conta. Fala para a gente. Então, a gente tem tanto serviço, aqui a gente tem alongamento de cílios, permanente de cílios, limpeza de pele, desondulação de sobrancelhas, epilação facial, tintura de cílios, tintura de sobrancelhas e temos também o Mega Hair de sobrancelhas. Ah, é? Que legal, quer dizer que vocês fazem um implante na sobrancelha, hein? Isso, o Mega Hair de sobrancelhas a gente trabalha fio a fio, ele é colado mesmo na sobrancelha. E além dos serviços, vocês trabalham também com venda de produtos, não é isso? Sim, a gente, além de fazer o uso do produto na prática, a gente vende. Temos também o Serum, que é um produto muito interessante, que ele promove o crescimento, o fortalecimento da sobrancelha, tanto da sobrancelha quanto dos cílios também. Então, se alguém quiser dar continuidade desse tratamento em casa, pode levar o produto para fazer essa continuidade. Você começa trabalhando aqui com as meninas, trabalhando a sua sobrancelha aqui no shopping e faz essa continuidade, essa manutenção em casa, é isso? Isso mesmo, e esse Serum ainda, ele tem uma duração de seis meses para quem quer comprar e fazer o tratamento, porque ele é considerado um tratamento mesmo. Bom, você está esperando o quê? Não conhece ainda? Vem conhecer Sobrancelhas, que fica aqui no Shopping Poço de Caldas. O horário de funcionamento é o horário de funcionamento do shopping, ou seja, das 10h até as 22h, e é uma oportunidade de você conhecer profissionais que vão tratar aí da sua sobrancelha, para você ficar ainda mais bonita. Aqui na loja Sobrancelhas você também tem desconto nesse Natal. Para você levar um kit limpeza de pele, a loja te proporciona 20% de desconto. Também é uma ótima ideia de presente. E nesse Natal, a cada 50 reais em produtos e serviços Sobrancelhas, você concorre a um Vale Viagem no valor de 6 mil reais para curtir as suas séries. Saiba mais no regulamento no site, que é sobrancelhasfranquia.com.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri